Eu não te chamei Pra você ficar aí parado De braços cruzados Eu te dei autoridade Você tem um chamado Uma posição Eu não te chamei Pra você ficar aí parado Com esse pensamento Porque não reage desenterra Seu talento Faz sua missão Você sabe que é o escolhido Pois já foi ungido Pela minhas mãos Olha eu te levantei na terra Foi como profeta Porque essa indecisão Vai Não tenha medo Vai Estou contigo Vai O tempo é agora Desistir porque Não fica aí parado Eu conto com você Não tenha medo Vai Vai Eu te dei autoridade Então por que temer Você não está sozinha Estou com você Não tenha medo Vai Estou contigo Vai 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 Você sabe que é o escolhido Pois já foi ungido pelas minhas mãos Olha, eu te levantei na terra Foi como profeta Porque é essa indecisão Vai, não tenha medo Vai, estou contigo Vai, o tempo é agora, desiste por quê? Não fica aí parada, eu conto com você Não tenha medo, vai Vai, eu te dei autoridade, então por que temer? Você não está sozinho, escolhe você Não tenha medo, vai Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo